A CIDADE NO BRASIL E se a gente passar tem a semifinal, beleza? Vamos lá então Gravando aqui em vídeo separado Porque vai ser uma fase cada vídeo, beleza? Então vamos lá Beleza, ultimista escala ali com Soliman, Sidney, Thiago Silva, Fabinho, Juan, Enel com Gustavo Samuel, Oscar, Felipe Coutinho e Hulk, beleza? Já enfrentamos o Chile ali nessa fase de grupo Foi 2x0, foi a primeira partida, né? Então não vai ser necessário mostrar essa cena de entrada aí não Já vou cortar logo direto pro jogo, tá? Se tiver, é claro Pra não ficar enrolando muito, vamos lá Vamos lá, Brasil, vamos lá, pelo amor de Deus, vamos lá, velho, só vamos Vamos lá Bom sorte Perdem a posição da pelota Busca uma fissura na linha defensiva Boa É meu, hein? É meu, hein? Ainda bem que eu segurei R2, cara, ainda bem A bola não ia entrar E tá lá 1x0, mano Vamos ver se o rival tem capacidade de resposta Isso aí, cara, pra aí que vai jogar a 0, mano É meu que eu segurei R2, ó Nossa, forte danado Nossa, não viaja, Alex Sanchinho deu, ó Quase tomou Aqui mesmo, ah, mano Ah, sério que não entrou Nossa, bate travado Aqui mesmo Ah, velho, de novo Caraca, que azar, mano Duas vezes na trave No final da primeira metade Um momento realmente interessante Samuel O balão foi lá para o lado Boa Haha Olha só de quem... A jogada nasceu de mim, hein? Cês viram, né, velho? Ah, velho, para as minhas chaves também Mas claro que eu virei também, velho Ixi, tá lá 2x0, golaço do Hulk de cabeça Ah, esse passe aí foi meu, negado Ixi, tá lá Grande gol Nossa, Alex Sanchinho, velho Sempre ele, velho Meu Deus do céu A esquerda, hein, velho Felipe Coutinho Olha só, mano Boa, isso aí, tio Tá jogando bem demais Tá jogando bem demais Gui na área Nenel com o de costa aí dentro Boa Olha esse passe, velho, que é isso, certinho Continuem com o balão, desde aí, podem ligar Boa, vai lá Felipe Coutinho Bateu Eu então Toma, valeu, mano Ele devolveu o seu IPG É assim que você tem que pensar sempre, mano Toca pro melhor Olha lá 3x0, mano Olaço Olaço Ah, mano, parece que a partida até 10 minutos Demorou pra caraca Terminar É louco, hein Vão vai Nole 3x0, cara Olaço Nole Batista Ah, Felipe Coutinho Deu o vinho Ah É uma retribuição também Danada, velho Olha só Eu disse que é assim Saiu Hulk Entrou Neymar Saíu Hulk Primeiro caminho! Boa! Um pequeno caminho tático para a Maria! Parece que a partida está de dez minutos, velho. Ele está demorando demais. Vai! Agora retribuir, hein? Ah, Felipe Poutinho! Entendi! Ah, ia fazer ainda, hein? Tentando retribuir ele porque ele me deu um passo muito da hora, cara. Agora o jogo já está 3 a 0, né? Estamos classificados faz horas já. Vem! Então... Olha, eu sou Alex Sanchez, Salsalo. Salsalo é jogador clássico, hein? Joga bem! Boa! Isso aí! Chutão! Termina! Porcaria logo! Classificado para as semifinais, mas... A gente será, né, cara? É louco, velho! Vamos lá, então, viu? Outra Argentina. Será que a gente vai conseguir, velho? Vamos lá! Beleza! Eu contra a Argentina agora. Só estou com a fadiga um pouquinho alta, né? Mas não dá nada, não. Olha aqui o calendário. O final vai ser logo aqui, cara. Caraca, hein? Aí, o quê? Final play-off para o terceiro lugar. Beleza. E aqui, em semifinais. Deu Uruguai e México nas semifinais, hein, cara? Hum! Para dar Uruguai na final, isso eu tenho certeza. Vamos lá, então, cara. Eu contra a Argentina. Meu Deus! Vamos lá, velho! Vamos lá! Vai ser muito difícil, cara, porque... Quem lembra daquela final lá? Contra a Argentina, velho, da Copa América. Três temporadas atrás, né? Não, quatro temporadas atrás, né? Quatro. Essa é de quatro, quatro anos. Foi quatro temporadas atrás. E olha só, como é que está o último escalado deles? Acosta, Garay... Cotequino... Nunca ouvi falar. Bustos, Javier Zanetti, Bigler, Javier Banega, Sálvio... Di Maria e Messi Agüero, cara. Olha só o trio de ataque deles. Dupla, Messi e Agüero, né? Mas... Ali de Maria também... Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Ai, ai... Que velho, Argentina! Ou não? Ai, ai... . . . . Os choques entre estes dois equipos sempre han sido tremendamente atractivos. Se conocen bem, se han jogado títulos e, en ocasiones, alguno de eles ha perdido o partido e os estrigos. E não parece que as coisas vayan a mudar de momento. Vinos, Julio, qual crees que pode ser a clave deste encontro? Te digo uma coisa, Carlos, o que consiga fazer-se com a posição e marcar o ritmo do partido, seguro que vai ter muito ganado já. . . . A chuva segue caindo impenitente sobre o césped e não parece que vai ter intenção de parar. . 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 Amém. 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 Não sei mesmo, mas vamos lá. Do time, eu tô ligado que pra ser capitão de um time, você tem que jogar... É... Como que fala? Mais de uma temporada num único clube, né, velho? Aí você vira capitão de alguma forma. Mas na seleção... Realmente, ó, dei mole. Na seleção, eu não sei, né, velho? Mas já pego aqui, já, ó. Ó, a Vezanete... Não tá aguentando, né? Saiu louco. Agüero pegou Solimar de boa. Tranquilo e favorável, hein? Vai! Boa, Hulk! Isso aí, mano! Um golaço! Grande, 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 velho. E se ganha assistência pro Hulk já, nessa Copa América. Ó lá. Grande gol. Ó, o Hulk recuperei. Troquei pra ele. Tá lá. Certinho de novo, de chapa Hulk. Aí sim, hein. Não era certinho, hein. Só o braço estava na frente, mas o braço não conta, né? Não tem como fazer o gol de braço. Certinho. Tá lá. 1 a 0. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, deu sorte que o Baden Moro chegou nele, hein, velho. Caraca. Não, velho. Não! Pega a Solimar. Boa, goleiro. Isso, velho. Grande. Caraca, hein. Aqui mesmo, hein. Quero nem saber, velho. Olha, quase. Se fosse pro gol, ele não ia pegar, não, hein. Eu acho que não. Olha só. Caraca, o moleque tá muito cansado já, velho. Dizemos que eu vou aguentar jogar a final, não, velho. Sem de passar, claro. Daí é tu mesmo, hein, mano. É tu mesmo, velho. Por favor. Aí saiu o Thiago Silva, entrou o Marcelo. Os treinadores o inventam com um cambio. Será que vai colocar uma formação defensiva aí? Aí, saí, galera. Cansado já, a fadiga é muito alta. Vocês veem que eu vou aguentar jogar a final, né? Deus me ajude, velho. Mano, só não pode tomar no finalzinho, cara. Só não pode tomar no finalzinho. Ó o Oscar, vai, vai. Uh. Que jogada. Eu vi canetinha ali, hein. Eu vi caneta. Olha. Quase. Não sei se foi quase. Se foi caneta, sei lá. Aí, galera. Terminou o jogo. Boa. Isso aí. É, Messi. Não deu pra tu, não. Messi não fez nada, velho. Um toque na bola que eu tenho visto. E tá lá. 2 a 0. 1 a 0, quer dizer. 1 a 0, quer dizer. Em cima da gente, estamos indo pra final, velho. Será que a gente leva mais uma Copa América, velho? Tomara, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Do Uruguai, né? Com certeza, do Uruguai. Falei. Que isso, velho? Ah, mano. Qualquer coisa menos certinha roxa, velho. Podia ser até azul menos a roxa, cara. Olha isso, galera. Aferrou. Mano, só fala uma coisa. Qualquer coisa menos pênalti, velho. Só falo isso. Qualquer coisa menos pênalti. Vamos lá, então, cara. Jogo contra o Uruguai. Final. Final. Não. O próximo vídeo, né, cara? Eu tô viajando já. É que eu tô gravando um vídeo atrás do outro. Tô achando que tinha que gravar esse vídeo aqui agora, mas... Isso é coisa pro próximo vídeo. 8 horas da noite, beleza? 8 horas da noite vai tá saindo aí. A final contra o Uruguai. Jogo completo, não perco. Então é isso. É nóis. Episódio 62, né? Isso aí. Até lá, gente.